Nesta semana, Raquel sabe o que fazer pra Marcos desistir do divórcio. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer você sofrer. Prometo. De segunda a sexta, depois do Jornal Hoje. Mulheres de Areia. E próxima segunda... Me cansei de lero, lero. Estreia a nova novela das seis. Elas por elas. Tchau.